Saudações pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Alcateia dos Livros. Hoje estou trazendo um clássico mundialmente famoso. Falaremos hoje sobre a tragédia de Otelo, o Mouro de Veneza. Lembrando que este aqui foi um pedido da Patrícia. Então Patrícia, aqui está o livro que você pediu para resenha, está sendo atendido. E espero que você goste dos textos. Lembrando pessoal que eu aceito pedidos para resenha aqui no canal, mas ainda tem uma regra. Como o canal não dá dinheiro por enquanto, então eu não vou comprar livros para fazer resenha. A regra é, se eu tenho livro aqui em casa, se eu tenho acesso ao livro, eu vou ler. Caso alguém queira enviar livros para eu ler, manda uma mensagenzinha lá no Instagram, no inbox, e a gente conversa sobre. Dependendo da obra também, eu vou precisar de mais tempo para ler. Se alguém pedir um livro, por exemplo, do Jorge Martin, eu vou precisar de tempo para ler e atender esse pedido. Caso você tenha algum pedido de livro, você pode vir nos comentários, você pode pedir. Eu posso ver se eu tenho livro em casa para ler também. Então, vamos para a resenha. Mundialmente famoso e de longe o dramaturgo mais conhecido em todo o mundo, William Shakespeare nasceu 23 de abril de 1564. E dentre todas as suas obras, ele deixou 38 peças e 154 sonetos. Isso sem contar com obras perdidas e ou disputadas sob autorias ou parcerias. Ele é muito influente desde os seus dias até os dias de hoje, tendo inúmeras adaptações de suas obras para o cinema, para o teatro, para as séries, etc. William Shakespeare faleceu no dia do seu aniversário, no dia 23 de abril de 1616, com 52 anos. Esta obra foi escrita por volta de 1603. E este livro é da edição da Martin Claret, chamada Coleção Obra-Prima de Cada Autor, com a tradução de Marlise Rezende Bertin. Este livro é de 2014. Embora seja um fundo branco, com as letras bem escuras, não é total do meu agrado, né? Como é uma peça, assim como já aconteceu com outros livros de Shakespeare aqui no canal, ele tende a ser mais fácil de ler, porque há um certo espaçamento entre os textos. Então, não é tão custoso para ler assim. Mas, não é minha preferência, como já é conhecido aqui no canal. O enredo da peça, ele trata de Otelo, que é o Mouro de Veneza. Ou seja, é uma pessoa preta, ou pelo menos com a pele muito escura. O Otelo, ele é o capitão das tropas de Veneza. E é um guerreiro muito bem visto pelos nobres e pelas pessoas da cidade. Tanto em honra, quanto em postura, quanto em bravura. E possui vários feitos militares. Como dito, Otelo é um personagem negro. E isso estamos falando da época de Shakespeare, em uma peça escrita em 1603. E ela se torna até mesmo bem atual. Neste caso, infelizmente. Porque isso demonstra que o racismo vem desde a época de Shakespeare até hoje em dia. Embora isso não seja o foco do livro, né? O racismo, ele é trazido de uma forma mais pesada na peça. Mas mesmo que seja meio pesada, ela ainda vem um pouco sutil em algumas partes. É um pouco surpreendente de a gente estar falando de um tipo de peça, onde o personagem principal é o personagem negro. Porque nós estamos falando de um dramaturgo, de 1603. E que fazia apresentações até para a corte de suas peças. É claro que a cor do personagem, na peça, ela é relevante para a história. Principalmente pelas dificuldades que Otelo tem em relação ao tratamento de outras pessoas. Ou insinuações, até mesmo sexuais, de Otelo na peça. A peça começa com Otelo tendo desposado a filha de um senador. E eles fazem isso escondido. Porque eles sabem que o pai não vai aprovar que a filha casa com um homem negro. Então eles casam escondido. Eles estão apaixonadíssimos na peça. Eles doeciam muito. Mas tem que se casar escondido. A esposa de Otelo, no caso, no início da peça, se chama Desdemona. E Desdemona significa algo próximo como sem sorte. Então o casamento é consumado. E eles são, de fato, marido e mulher. Na trama, já começa mostrando outros personagens que vão ser muito importantes para a história. Um deles é o Rodrigo. Que é um fidalgo que é muito apaixonado pela Desdemona. Que é agora a esposa de Otelo. Iago, que é um subalterno de Otelo. Iago, ele tem uma mágoa muito grande com Otelo. Porque Otelo escolheu um tenente para ele, que é o Castia. Que Otelo tem muita consideração. Iago é um vilão muito emotivo nesse sentido. Ao mesmo tempo que ele é muito calculista. O Iago tem raiva do Otelo porque ele queria o posto tenente para ele. Porque ele acha que ele é muito mais capaz do que Castio. Então ele acusa o Otelo de dar cargos para os amigos. E não para quem realmente merece o cargo por mérito. Então Iago começa a tramar uma vingança contra Otelo e também contra Castio. Até porque ele sente que foi injustiçado. Então ele usa o Rodrigo, que é esse fidalgo que é apaixonado pela Desdemona. Como um peão para ajudar ele a consumar essa vingança. A trama basicamente consiste do Iago inicialmente tentando contra a reputação de Castio. Para tentar fazê-lo perder o posto de tenente. Para que ele tenha mais chances de tomar o seu lugar. O Iago também ele quer se aproximar de Otelo. De forma bem falsa. Mas de forma que o Otelo confie muito nele. E ele começa a tentar manipular o Otelo. Para ele achar que a Desdemona está sendo infiel. Que ele está sendo traído por ela. Inclusive ele usa termos bem racistas para isso também. Dizendo que talvez ele era uma aventura. E que ela na verdade ia querer um cara da cor dela. De uma posição social melhor. Enfim, ele começa a botar um monte de caramial na cabeça do Otelo. Porque ele fala que no final, por mais íntegro, honrado que o homem seja. Um homem ainda é apenas um homem. O Iago também suspeita que o Otelo dormiu com a esposa dele. O que também é uma fantasia da cabeça do Iago. Mas ele acha que pode ser verdade. Ele acha pior você não saber se é verdade do que se realmente saber. Então, essa tragédia. E vamos lembrar que é uma tragédia de Shakespeare. Eu tinha lido outra história de Shakespeare. Que não era uma tragédia. Que foi a última resenha do canal, se eu não me engano. Do Shakespeare. E era muito leve. E eu tinha lido Macbeth. E tinha lido também Hamlet. E é muito pesado, né? Mas eu já esperava alguma coisa bem pesada nessa história. Então, eu já li sabendo que é uma tragédia de Shakespeare. A história vai gerar sempre em torno de ciúme. De preconceito. De paranoia. Vingança. Manipulação. Fraquezas humanas. Fraquezas dos homens. Da falta de voz que a mulher tem. Ele trata da forma em que as pessoas podem ser facilmente manipuladas. Através dessas fraquezas. E dessas concepções que elas têm. Que o conflito dessas pessoas. A paranoia dessas pessoas. Que podem estragar qualquer tipo de homem. Inclusive, os mais honrados possíveis. O tempo todo na peça. A gente acompanha uma sociedade bem racista. E que sempre compara Othello a alguma coisa mais animal. Alguma coisa animal e sexual. Como se fosse alguma coisa mais bruta. De uma natureza mais primitiva. Inclusive, tem parte do livro, bem no início. Em que há uma acusação de que Othello só conquistou Desdêmona. Desdêmona, porque ele usou feitiços. Ele usou alguma feitiçaria para fazer ela se apaixonar. Para seduzi-la. E isso também é uma coisa muito racista na época. Porque as pessoas negras eram pessoas tidas como feiticeiras. Enganadoras. Porque não era ideal de beleza na época. É uma história muito interessante. O desenrolar dela é muito legal. O Iago é um vilão muito inteligente. E ele demonstra um conhecimento. De como as pessoas funcionam. Justamente para manipular. E ter o que ele quer. Só que a gente tem que lembrar. Que é uma tragédia de Shakespeare. Então as coisas meio que fogem completamente do controle. No final da peça. Porque é uma tragédia. Né? Tipo, ninguém vai se dar bem na história. Ninguém mesmo. E isso é uma coisa que a gente tem que acostumar. Quando a gente pega uma tragédia para ler. Normalmente as coisas não saem como planejado. Então, dito isso. Eu deixo bem recomendado aqui no canal. A tragédia de Othello. O Moro de Veneza. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da resenha. Deixe aqui nos comentários se vocês curtiram a resenha. Se vocês já leram outras peças de Shakespeare. Ou se querem mais conteúdo de Shakespeare aqui no canal. Como de costume, eu vou deixar o link aqui. Para vocês poderem adquirir esta peça em algumas versões. Lembrando que se você comprar pelo link que eu vou deixar na descrição. Vocês ajudam o canal. Belezinha? E não esqueçam de deixar aquele joinha. Se inscrever no canal. Para o canal continuar crescendo com qualidade. É isso, pessoal. Muito obrigado por ficar até aqui. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.